E ainda falando sobre o coronavírus, o INSS suspendeu as provas de vida anuais obrigatórias por 120 dias. A prova de vida é uma exigência feita a quem recebe aposentadoria ou pensão. Nossa equipe conversou com o gerente executivo do INSS, Raimundo Brito, e tem as informações. São 120 dias a partir de agora, do mês de março, claro, a partir de hoje a pessoa não precisa fazer a prova de vida. E a gente acredita que os nossos sistemas estejam atualizados para que esse benefício não seja bloqueado. Caso ocorra algum bloqueio, a gente vai ver como é que faz. O que eu estou pedindo aos segurados é que eles evitem eles irem às agências do INSS, por um motivo assim que ele possa resolver pelo 135, então mesmo pelo sistema é o site meuinss.gov.br, porque lá você também resolve tudo. Então é bom que o segurado fique atento a isso, salvar a agência do INSS com a necessidade urgente para que a gente possa evitar a aglomeração. Já tem orientação interna no sentido de que o segurado, o servidor do INSS com 60 anos de idade, a partir de 60 anos de idade, ele não vai mais fazer atendimento ao público. Também como servidoras gestantes e servidor que tenha doença crônica também tem que se afastar do atendimento. Então a gente vai ter que tomar algumas medidas, deslocar servidores mais novos que estão nas filhas de análise para o atendimento. Caso isso aqui em Sergipe, nós estamos fazendo o levantamento, estamos olhando onde é que tem servidor atendendo com mais de 60 anos de idade para pedir o afastamento dele, aí ele não vai ficar em casa sem fazer nada, ele vai para a retaguarda fazer outros serviços que não façam o atendimento ao público.